Caio começa o processo contra o pai. Isso aqui é uma citação. Uma ação de filho contra pai. Um final escondido, pai. Te avisei que ia começar o processo. Agora, pai e filho vão virar dois inimigos. Lembrem o que eu penso, e seu processo aqui. Hoje, Terra e Paixão.